Está em cartaz na Galeria de Artes Irene Medeiros, localizada no Teatro Municipal Severino Cabral, a exposição da Cor do Brasil. Produzida pelos artistas plásticos de arte naif, Val Margarida e Adriano Dias, a exposição tem como temática a cultura negra. A ideia de produzir a exposição da Cor do Brasil surgiu de um trabalho conjunto de dois artistas para divulgar a arte naif e mostrar a cultura negra. Campina Grande é um cenário muito importante para a arte popular, a arte naif. A gente tem aqui a Galeria Irene Medeiros, que recebe trabalhos nessa linha. E aí, além de divulgar a arte naif, a gente também trabalha a perspectiva da identidade negra, trabalha a cultura negra, cultura afro, para que a gente possa realmente ter mais consciência, especialmente nesse momento da história em que as pessoas ainda negam que existe o preconceito aqui no Brasil, especialmente o preconceito racial. A exposição é composta por 30 trabalhos dos ateliês dos artistas e tem o objetivo de colaborar com a construção das identidades negras. Na minha poética do meu trabalho, meu trabalho tem sempre elementos muito negros. Eu pinto muito negro no meu trabalho naturalmente. E aí, geralmente, tem essa pegada de pintar os negros. E aí, trouxe para Campina Grande essa possibilidade de mostrar para Campina Grande o trabalho dessa artista nova, que é val e forte, punjante, que tem um trabalho muito bacana e que tem o negro como um elemento muito concreto na obra dela. Junto com o meu trabalho também, que tem essa temática do negro no seu cotidiano. Então, essa foi a ideia nossa nessa exposição, de trazer para o universo brasileiro aquela cor que muitas vezes é discriminada, que muitas vezes é esquecida e que faz parte, com certeza, da nossa grande federação escultural desse Brasil, o negro. No local, diversas obras com os personagens que fazem uma reflexão sobre a importância da cultura africana para a constituição do povo brasileiro. As pessoas me perguntam por que eu pinto tanto negro. Primeiro, a gente precisa entender que a identidade negra não tem nada a ver com a cor da pele, tem a ver com a sua história de vida, com a sua história, com seus antepassados. E aí, eu me identifico, pelo menos eu compreendo que a minha família, que eu sou negra, independente da pigmentação da pele, e aí eu pinto as danças, as crianças brincando, a cultura negra de um modo em geral. O trabalho de Adriano Dias também é construído com foco na cultura popular. Dos festejos populares, como a Lapinha, o Cordel, o Boi de Reis, que a gente não vê mais, o Babau, e também a religiosidade popular, sobretudo a religiosidade católica. Agora há pouco, começa a entrar também no universo da cultura afrodescendente, pintando alguns orixás. Mas o forte do meu trabalho é a poética em cima desse resgato cotidiano, das brincadeiras populares, a brincadeira de pega-pega, a ciranda, a academia, e também esse universo dos foguetes, das festividades religiosas. O São João, apesar de ser uma grande festa, mas em homenagem a um santo. Pena que a festa sacra, ela se esvaiu em meio a essa grande produção que foi transformada a festa de São João. A exposição está em cartaz na Galeria de Artes Irene Medeiros, localizada no Teatro Municipal Severino Cabral. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, e das 2 da tarde às 9 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, e das 2 da tarde às 6 da noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma